Para mim, é tudo na vida. Porque eu tenho neto, tenho filha, eles precisam da universidade para estudar. Apesar que eu tenho minhas filhas, que as duas são formadas aqui na universidade. Só que tem os netos, né? Eu acho que isso aqui, para nós, para todo mundo. Para quem depende da universidade, isso aqui é uma relíquia. Relatos de quem viveu uma vida na universidade. Seu João Coupo hoje tem 70 anos. Destes, 50 foram dedicados ao FSM. Era janeiro de 1973, quando o João veio para trabalhar na agropecuária, no departamento de fitotecnia, onde está até hoje. Essa aqui é a minha relíquia. Sempre me acompanha. E está acompanhando ainda. Porque é o trator único que dá para fazer canteiro para horta e coisa. E esse aqui, até está com a encanteiradeira nele ali. E desde que o senhor começou o seu trabalho, sempre foi aqui na fita? Sempre. Eu entrei para a fita, até hoje estou aqui na fita. João começou a trajetória na época em que a UFSM se estabelecia em Camubi. Tempos muito diferentes. O trabalho, que hoje é feito com máquinas de última geração, antes era feito à mão. Não, não. Antes não tinha nada. Eu fazia no grito. Quando eu fazia antigamente, eu fazia isso aí. Mas aí eu pegava e ia no grito para o trator. Não tem dele? Não tinha nada. E nem era esse trator bom que tinha. Não tinha tecnologia? Não, não tinha nada. Agora, os que nós temos ali, que eu não mostrei para vocês, vão ver. Tem tudo. E é mais fácil agora? O senhor acha mais fácil? Para a planta é mais fácil. Agora, tu tem máquina, tem tudo. Naquela época, nós tínhamos as grades quebradas. O serviço de meio século, hoje é motivo de orgulho. Eu estou aqui porque eu gosto de serviço. Se eu fico em casa, eu fico doente. Eu estou louco que chega em segunda-feira para ver o verdade. Eu fico, me dá um estado de nervo se eu não venho em segunda-feira para o serviço. Quando eu tiro a férias, eu estou toda hora. Os caras dizem, mas por que tu quer? Eu não quero ficar dentro de casa. Por que tu quer ver? Saúde é tu trabalhar. Agora, tu tem que gostar do que faz. Não adianta ficar aí. Eu digo para tu, amor. Então, eu estou gratuito. Bom, eu levanto todo dia às 5 horas. Para quê? Para vir para o serviço de uma vez. Eu desço para as 7, 15, eu estou sempre aqui. Agora, às 4 horas, eu vou embora. Vou tomar meu café em casa. Mas você está no meio das plantas, da natureza também? Ah, não. Mas é outra coisa. Tu está vendo aquelas plantas crescer tudo, tu fica faceira. Não tem, não tem o que dizer.